Pedro, Pedro, ele domina, perigou, perdeu a bola, pode pintar o gol do Santos e agora bateu! Gol do Santos! Acácio! Abre o placar na jogada errada do goleiro Pedro, ele demorou para a decisão, Acácio foi errada, lutou a bola e mandou a bola para o fundo do gol! Agora, um para o equipe do Peixe, uma Santos, rena para o equipe do Sertão Daquira, os meninos da Vila abrindo o placar, defensiva para o equipe do Sertão Daquira com o Ítalo, ele tenta o passe, fica com a bola, domina o Santos no contra, Puxou para o pé direito o Danilo, bateu, explode a bola na marcação, a bola voltou ainda, remonte a equipe do Peixe, domina o Luan Conceição, escapou na marcação, puxou para o pé direito o Danilo, bateu para o gol! Gol! Luan Conceição! É do Santos! Bela jogada do garoto, pela jogada, puxou para o pé direito, fez a fim, mandou um parpaço no canto esquerdo do goleiro Pedro, 2x0 Santos, milaninha! É, 2x0 Santos, né, o Santos chegou, arrasadou ali, mais uma bobeira da zaga, o jogador chegou, chutou para o gol, agora a gira girou, o placar do esporte choço dele, porque já perde para o 2x0, falta já batida! Já cobrado aqui, vem de novo o Santos, fez a fim, dá pra cima, na marcação, pode pinta o terceiro cruzamento, vem o desvio! Gol! Gol do Santos! A jogada do Luan Conceição, pelo setor esquerdo, invadiu a grande área, puxou para o fundo e cruzou, o toque do Isaías contra, é contra o peixe, 3x0 Santos, milaninha! Girou para o placar do esporte choço, mais uma vez, o Santos chegou, ali com o Isaías, chutou, a bola revelou na zaga, enganou o goleiro que estava por ali, entrou, agora Santos, 3x0, da quina, 0x0! Conseguiu o passe, é bom pela ponta, pra Eric, tá na cara do gol, fez a finta, pintou um quarto, gol do peixe! Gol! Eric! É do Santos! Numa bela enfiada do Gustavo Rocha, o Eric, pintou o goleiro, ainda na categoria, mandou para o fundo, no gol Miranda! Eric, rapaz, foi levando, foi escrevendo o seu nome, e na hora de boa, o goleiro Pedro, aí sem gol, sem goleiro, sem ninguém, só ele, a bola tocou para o fundo do gol!